Bom dia pessoal, agora é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 6 e 58 da manhã em Bruxelas, dia 3 de maio. Nós estamos aqui no Midi, onde a gente pega os trens para ir para fora de Bruxelas. Eu estou indo para fora de Bruxelas agora, para malhar, e vou fazer um rapazinho só para gravar para vocês. A mulher está falando aí, a mão que eu nem tenho nada, só para vocês, os leis. Aqui parece um aeroporto. Os trens saem daqui para ir para Paris, para ir para Holanda, para ir para vários locais daqui da Europa. Então é isso, passei rapidinho só para dar um bom dia e mostrar para vocês como é aqui. Aqui, os painéis, como no aeroporto. Quando que sai os trens. E é isso. Tenha um bom dia, uma ótima segunda para todos vocês. E até o próximo vídeo. Gente, aqui está frio, 3 graus. Tremendo. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tremendo. Tremendo. Us perfectionismosrijkítulo 4B en nos vídeos. A espiritual tas страш Nä, transition into 1 na Nations por cima real. Tremendo. Essa é isso. Tremendo. Tremendo. cinqueta de mãos de buses deportação, de Môn wrongos tri Maias de bí影 de internet, Obrigado.